Dragon Ball Sparking Zero teve mudanças enormes nos gráficos e você nem notou. Essa é a versão antiga do Goku Super Saiyan 3 dos primeiros trailers do jogo. E esse aqui é o atual. Também tem essa diferença de efeitos nesse Galick Rho do Vegeta. Tá bem melhor. Dá pra sentir a mudança principalmente nas sombras e no brilho dos personagens.